Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz no sale da Zara. Não foi muita coisa, até porque eu já tinha comprado na Zara outras coisas que eu queria em outro momento. Foi só duas peças que eu peguei. Eu peguei essa blusinha preta, que ela era o mesmo modelo daquela beige que eu uso e gosto muito. Eu queria ter comprado antes, porém eu esperei entrar no sale da Zara. Deu um descontinho legal, corzinha preta. Ela é manga 3 quartos. Eu achei ela bem socialzinha, fica aguentando o corpo. Vou colocar para vocês verem. Essa é uma peça que esgotou no sale da Zara no site onde eu comprei, no app também, nas três cores que é a branca, a beige e a preta. Essa blusa que eu peguei foi no tamanho S, que é o tamanho P. É o mesmo tamanho que eu peguei aquela beige. Aí eu peguei esse blusão super fofinho. Eu comprei na sorte no tamanho S, não sei se vai servir. Eu fiquei muito na dúvida se seria o S ou o M. Acabei pegando o S. esse. Foi um descontinho legal, se eu não me engano. Ele estava R$259,00 ou R$279,00. E eu paguei R$179,00. Foi um desconto legal, sim. Então, vou colocar para vocês verem. Eu peguei esse blusãozinho no P. Não sei se talvez devia ter pego no M, mas serviu. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixe seu like, para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se inscreve aí no meu canal. Um beijão.